O Saber Direito desta semana é sobre o Direito Penal Internacional. Apresenta conceitos e bases, Estatuto de Roma, aspectos materiais, Estatuto de Roma, aspectos processuais, crimes transnacionais e criminalidade organizada, direito penal do inimigo e expansão do direito penal. O professor é o advogado Acácio Miranda Filho, mestre em Direito Penal. Pois bem, meus amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Acácio Miranda e neste bloco de número 2 continuaremos a análise do Direito Penal Internacional. Combinamos anteriormente, acho importante reiterar. Tratamos no primeiro bloco dos aspectos distintivos entre os conceitos de Direito Penal Internacional e de Direito Internacional Penal, de todos os elementos que os compõem. Falamos também dos efeitos da globalização no Direito Penal e, por fim, tratamos da evolução dos sistemas punitivos até o atual, onde se há a criação do Tribunal Penal Internacional, a partir de preceitos relacionados ao princípio da dignidade da pessoa humana e da tríade das três gerações dos direitos humanos, liberdade, igualdade e fraternidade. A partir desta aula, nós trataremos dos aspectos materiais do Estatuto de Roma. Eu disse a vocês anteriormente, o Estatuto de Roma foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro a partir do Decreto 4388 de 2002. Referido o decreto, que vigora, conforme eu disse a vocês, desde 2002, estabelece os parâmetros do Estatuto de Roma, estabelece as regras do Estatuto de Roma ao ordenamento jurídico brasileiro. Importante que se frise, em primeiro lugar, este Estatuto dispõe de aspectos materiais, há, inclusive, a criminalização dos crimes tidos como internacionais, já foram citados por mim e serão analisados de forma aprofundada neste bate-papo, genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão e crimes contra a humanidade. Também há, no Estatuto de Roma, o estabelecimento dos princípios relacionados ao Tribunal Penal Internacional. Todos vocês estudaram direito penal, direito penal clássico, direito penal pátrio, direito penal brasileiro. E nós começamos a análise do direito penal a partir do seu artigo primeiro, que dispõe sobre o princípio da legalidade. Nós faremos o mesmo agora, quando tratarmos dos aspectos materiais do Estatuto de Roma. Uma segunda informação, na próxima aula, nós trataremos dos aspectos procedimentais do Estatuto de Roma, ou seja, dasquelas regras que dispõem sobre competência, sobre investigação, sobre ação, processo, julgamento e recursos no Tribunal Penal Internacional. Galera, quando nós falamos do Tribunal Penal Internacional, a primeira informação que eu acho essencial diz respeito à sua vigência no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 84 da Constituição, artigo este, que é do conhecimento de todos os senhores, dispõe sobre a sistemática para que o Brasil faça valer determinado regramento estabelecido por um tratado ou por uma convenção. O Brasil é signatário deste tratado, desta convenção, e a partir do momento em que estiverem preenchidos os seus requisitos, ele passa a vigorar no ordenamento jurídico pátrio. Nós temos, em relação ao Estatuto de Roma, ele é de 1998, passou a vigorar no Brasil só em 2002, em virtude do já citado a exaustão, Decreto 4388. Há, antes dele, importante que vocês saibam também, o Decreto Legislativo 112, que o autorizou. Feita esta transposição inicial, eu gostaria que vocês lembrassem comigo do primeiro princípio disposto no Tribunal Penal Internacional ou no Estatuto de Roma, que é o princípio expresso pelo burocardo, nulo um crime sine legi prévia. Nulo um crime sine legi prévia. Todos vocês, neste momento, devem ter pensado, Acácio, eu, em outro momento, já vi este princípio e eu dou razão a vocês. No ordenamento jurídico interno, no artigo primeiro do Código Penal e no artigo quinto da Constituição Federal, nós temos este mesmo princípio, que é o princípio da legalidade. O que é legalidade, meus amigos? Significa que nós só aplicaremos a lei penal quando esta estiver consagrada ou no Código Penal ou em lei penal especial, estabelecida a partir dos parâmetros constitucionais, em conformidade ao artigo 22, inciso 1 da Constituição. Em relação ao Estatuto de Roma, em relação ao Tribunal Penal Internacional, nós devemos fazer o mesmo raciocínio. Ou seja, para que haja a criminalização de uma conduta, para que um crime seja considerado como internacional, é necessário que exista lei neste sentido. E são quatro os crimes estabelecidos pelo Estatuto de Roma. Genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agressão. E se vocês tiveram curiosidade, perceberam o seguinte, só há, no Estatuto de Roma, respectivamente, nos seus artigos 6, 7, 8 e 9, a indicação de três crimes. Guerra contra a humanidade e genocídio. Não há a indicação de quais elementos compõem o crime de agressão. E por quê? O legislador, à época, os países signatários do Estatuto de Roma, entenderam por bem, indicaram os elementos que compõem o crime de agressão, num outro instrumento. Dadas as peculiaridades desse crime de agressão. Nós vamos estudá-lo a fundo. Por que que eu citei agora? Para que vocês entendam o que é legalidade. Em relação àqueles que não sejam signatários do tratado apenso que trata da agressão, não há, em relação a eles, o preenchimento do princípio da legalidade. Ou seja, só estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional os países que sejam signatários do Estatuto de Roma. Os que são signatários somente do Estatuto só estão sujeitos aos crimes de guerra contra a humanidade e genocídio. Em relação à agressão, conforme lhes foi dito, para o preenchimento do princípio da legalidade, é necessária a assinatura de um outro tratado. Em relação a este princípio, como no ordenamento jurídico brasileiro, o Estatuto de Roma exige ou o subdivide em dois outros subprincípios. A legalidade no ordenamento jurídico brasileiro é dividido no princípio da taxatividade e no princípio da anterioridade. Anterioridade ou anterioridade significa que só há a criminalização se a lei for anterior. Se a lei for posterior, e o Estatuto de Roma é expresso nesse sentido, tanto em termos materiais como em termos procedimentais, não haverá a imputação daquela conduta. E o segundo aspecto que merece ressalva diz respeito ao princípio da taxatividade. É necessário que todos os elementos do crime estejam previamente consagrados na legislação. Do contrário, nós não teremos a criminalização daquela conduta. Legalidade composta pelos subprincípios da taxatividade e da anterioridade. A legalidade que está sendo estudada por nós está expressamente consagrada no artigo 22 do Estatuto de Roma. E, conforme já dito anteriormente, corresponde ao brocardo nulo um crime sinelege. Nulo um crime sinelege. Não há crime sem lei. Taxativa que indique todos os elementos e lei anterior. O próximo princípio do Estatuto de Roma é quase idêntico ao já estudado. E ele é disposto pelo brocardo em latim que diz, nula pena sinelege. Nula pena sinelege. Meus amigos, vocês estudaram até agora, nestes poucos minutos que nós tivemos, o nulo um crime sinelege. E agora nós estamos estudando nulo um pena sinelege. 22 fala do crime e o 23 que nós estamos analisando agora fala da pena. No seguinte sentido, não há pena no Estatuto de Roma sem que esta seja expressamente consagrada neste mesmo Estatuto. E este princípio é dividido em dois subprincípios. A taxatividade e a anterioridade. No seguinte sentido, é necessário que a pena seja taxativa, todos os seus termos sejam previamente estabelecidos e mais do que isso, é necessário que a pena seja anterior ao cometimento do crime. Caso não sejam preenchidos estes requisitos, o que nós teremos? Nada. Não haverá a aplicação da pena. Acácio, no ordenamento jurídico pátrio, no Código Penal brasileiro. Há a existência deste princípio? Sim. O mesmo artigo primeiro do Código Penal é dividido na legalidade do crime e na legalidade da pena. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia comignação legal. É o que diz o artigo primeiro do Código Penal, que é dividido em todos os elementos que foram tratados por nós e é o que diz de forma similar o artigo 22 e o artigo 23 do Estatuto de Roma, que falam da legalidade do crime, da legalidade da pena, taxatividade do crime, taxatividade da pena, reserva legal de ambos. Em relação à pena, eu gostaria que vocês atentassem também aos seus aspectos relacionados à vedação. E por que os seus aspectos relacionados à vedação? Vocês vão perceber daqui a pouco o seguinte. No Estatuto de Roma, nós admitimos a pena de caráter perpétuo. No ordenamento jurídico brasileiro, há admissibilidade desta modalidade de pena? Não. O artigo 5º é categórico ao afirmar, não há pena de caráter perpétuo. Em relação a esta, o princípio que nós estamos analisando neste momento está preenchido. O Estatuto de Roma, quando passou a vigorar, já previa esta possibilidade, já previa esta modalidade. Então, no âmbito do Estatuto de Roma, ela é perfeitamente cabível. Agora, e no âmbito brasileiro? E a pergunta que eu deixo no ar, porque nós vamos analisá-la no momento oportuno. Mas é importante para que vocês reflitam neste momento. O terceiro princípio a ser analisado por nós é o princípio da irretroatividade ou da retroatividade benéfica, que está no artigo 24 do Estatuto de Roma. Vejam, meus amigos, eu gostaria que vocês atentassem a isso. No artigo 2º do Código Penal brasileiro, nós temos o seguinte, a lei penal não retroagirá salvo em benefício do acusado. No Estatuto de Roma, vocês farão o mesmo raciocínio. A lei penal, o direito penal internacional não retroagirá salvo em benefício do acusado. Gostaria que vocês rememorassem o conceito de retroatividade e o conceito de ultratividade. Retroatividade, a lei posterior retroage por ser mais benéfica ao acusado. Ultratividade, a lei anterior ultraage por ser mais benéfica ao acusado. Então, se a lei nova é mais benéfica, ela atinge efeitos que lhe sejam anteriores. Se a lei nova é prejudicial, permanece vigendo a outra por ser mais benéfica. É a mesma regra que nós aplicamos no direito penal internacional no âmbito do Estatuto de Roma. Então, supondo que nós tenhamos hoje o crime de guerra. O sujeito que cometeu um crime de guerra hoje está vinculado às sanções e atipicidade consagrada pelo Estatuto de Roma. Amanhã, há uma alteração no tratado e o crime de guerra deixa de vigorar. O que se tem é retroatividade benéfica. Aquele que cometer ao crime sob a vigência do Estatuto anterior não mais estará sujeito às suas consequências. E atenção, assim como no direito penal pátrio, no Estatuto de Roma só há retroatividade e a ultratividade quando estas forem benéficas ao acusado. Quando estas lhe forem prejudiciais, nós não vamos admiti-la. Imprescritibilidade. Vocês verão mais à frente que os crimes consagrados no Estatuto de Roma são imprescritíveis. Se passam a vigorar regras relacionadas à prescritibilidade, alcançará os fatos que lhes sejam anteriores e alcançará os fatos que lhes são posteriores. O próximo princípio é o princípio do artigo 25 do Estatuto de Roma. Princípio este que trata da responsabilidade individual. E quando nós pensamos nesta responsabilidade individual estabelecida nas diversas alíneas do artigo 25 do Estatuto de Roma, nós pensamos em primeiro lugar que no Tribunal Penal Internacional só serão responsabilizadas as pessoas físicas. Nós não responsabilizaremos pessoas jurídicas. No seio do mesmo artigo 25, há indicação de algumas modalidades de autoria consagradas pelo Código Penal brasileiro. Vocês sabem que nós temos três principais modalidades de autoria. Autoria imediata, autoria mediata e autoria intelectual. E eu vou acrescentar a teoria do domínio do fato. Estas quatro modalidades são admitidas pelo Estatuto de Roma. Em primeiro lugar, autoria imediata. O sujeito comete ele mesmo a conduta delitiva. Ele é o autor imediato daquela conduta delitiva. O nosso Código Penal prevê esta possibilidade no seu artigo 28 e no seu artigo 29. A segunda modalidade de autoria consagrada pelo Estatuto de Roma e consagrada também pelo Código do Código Penal é a autoria imediato. Aliás, é a autoria mediata. Ou seja, o sujeito faz uso de interposta pessoa para o cometimento do crime e, naquele contexto fático, esta pessoa, esta interposta não será responsabilizada. Por quê? Por conta das suas circunstâncias pessoais. Cito um exemplo do Código Penal brasileiro. Um sujeito é gerente de banco. Ele está lá trabalhando, sentado à sua mesa e ele é tesoureiro também daquela agência bancária. Ele recebe um WhatsApp com uma foto da sua filhinha recém-nascida envolta por dinamite e uma mensagem abaixo dizendo ou você pega todo o dinheiro que há no cofre ou nós vamos explodir a sua filha. Neste caso, ele vai lá e rapela o cofre da agência bancária. Ele, meus amigos, será responsabilizado penalmente? Não. E por quê? Porque ele é autor imediato. Foi ele quem praticou a conduta, mas por conta da conduta de uma terceira pessoa e ele, pai da criancinha e volta por dinamite, age como instrumento do crime e não estará sujeito à culpabilidade naquele contexto. O Estatuto de Roma prevê também a autoria intelectual. O que é a autoria intelectual? É o sujeito que cria todo o desenvolvimento da conduta delitiva, mas ele pede, ele paga, ele determina a um terceiro para que este pratique a conduta delitiva. Neste caso, meus amigos, é um termo vulgar, foge um pouco da técnica, mas ele não suje as suas mãos. Há uma pessoa que pratica a conduta delitiva por ele. O quarto elemento relacionado à responsabilidade individual é a teoria do domínio do fato, teoria esta do direito alemão. Em relação à teoria do domínio do fato e ao direito penal internacional, há, durante o desenvolvimento do tribunal de Nuremberg, a sua criação. Ao término da guerra, foi instituído um tribunal excepcional, o tribunal de Nuremberg, e muito se discutiu em relação aos generais, aos líderes daquele exército, que ficavam sentados à mesa enquanto atrocidades eram cometidas por aí. É possível ou não é possível a responsabilização das pessoas? E outra coisa era discutida, se não há uma ordem partindo deles, direta, objetiva, eles podem ser responsabilizados? E o que se decidiu é, afirmativamente, eles podem ser responsabilizados por quê? Eles eram as figuras centrais de toda aquela história. Todos os que estavam abaixo deles, praticavam aquelas atrocidades em respeito a eles, por conta da hierarquia, por conta da veneração que eles tinham por aquelas pessoas. Então, a partir daí, há a responsabilização. Isso ficou consolidado quando do julgamento no tribunal de Nuremberg, e depois, com o desenvolvimento da teoria do domínio do fato, relacionada esta teoria, muito mais à criminalidade organizada atual, que é o direito penal internacional, aos crimes internacionais, propriamente. Por fim, meus amigos, quando nós pensamos na responsabilidade individual do artigo 25, é extremamente importante nós pensarmos também no partícipe. E por que é extremamente importante nós pensarmos também no partícipe? O artigo 29 e o artigo 30 do Código Penal brasileiro dizem da autoria, da coautoria e da participação. Coautor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo. Partícipe é aquele que auxilia o sujeito que pratica o verbo núcleo do tipo. Em relação ao Tribunal Penal Internacional, em relação ao Estatuto de Roma, admite-se expressamente no já analisado a esses austão, artigo 25. Ou seja, cada um será responsabilizado penalmente na medida da sua culpabilidade, de acordo com a intensidade da sua conduta. E, por fim, quando nós falamos do mesmo artigo 25, para nós encerrarmos a análise deste princípio que trata da responsabilidade individual, há admissibilidade pela tentativa no Estatuto de Roma. E quando nós pensamos no desdobramento desta tentativa, nós pensamos numa coisa interessante relacionada ao arrependimento eficaz e a desistência voluntária. O artigo 15 do Código Penal brasileiro fala do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Eu pratiquei a conduta deletiva, mas antes que esta produza efeitos concretos, eu me arrependi, impedi a produção do resultado. Eu envenenei determinada pessoa, ela ingeriu o veneno, antes que o veneno produzisse efeitos, eu a avisei e a conduzi para o hospital para que fosse feita a lavagem estomacal. Desistência voluntária. Antes do encerramento da execução, ou seja, no meio da execução, eu desisto da sua produção. Isso no artigo 15 do Código Penal. No artigo 25 do Estatuto de Roma, o que nós temos é o seguinte. Nós admitimos a renúncia total e voluntária do propósito. Então, a partir do momento em que há, seja qual for o momento, a renúncia total e voluntária deste propósito, haverá o afastamento da responsabilidade individual. O próximo princípio regente do Tribunal Penal Internacional é o princípio da não responsabilização dos menores de 18 anos. Assim como no ordenamento jurídico brasileiro, nós não admitimos a responsabilização penal dos menores de 18 anos. Significa que no Brasil eles não sofrerão sanção alguma? Essa afirmação é parcialmente correta. E por quê? Porque nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Lei esta que dispõe sobre a responsabilidade das crianças e do Adolescente e da sujeição destes a medidas socioeducativas. No Tribunal Penal Internacional não há indicação destas medidas socioeducativas, ou seja, nós só temos que eles não serão responsabilizados penalmente nos termos do Estatuto de Roma. Ainda tratando deste princípio, eu gostaria que vocês rememorassem o artigo 226 da Constituição Federal, que é, segundo o entendimento consolidado da Corte Constitucional brasileira, uma cláusula pétrea. O próximo princípio a ser analisado por nós é o princípio da irrelevância da qualidade de oficial. Ou seja, a inobservância não surtirão efeitos as regras relacionadas à imunidade. Como assim, Acácio? Simples. Vocês sabem que no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente o artigo 53 da Constituição Federal, estabelece algumas formas de imunidade. Nós temos a imunidade estabelecida pela Constituição Federal. No caso em comento, no caso do Estatuto de Roma, nós não teremos esta imunidade. Seja o sujeito chefe de Estado, seja o sujeito chefe de governo, seja ele um militar de alta patente, nós não afastaremos a sua responsabilidade penal internacional em virtude deste cargo ou desta função. Mais ainda, quando nós falamos da irrelevância da qualidade de oficial, quando nós falamos do artigo 27 do Estatuto de Roma, nós afastamos também a imunidade formal. A imunidade formal, todos vocês, sem exceção, sabem tratar-se de uma modalidade de imunidade relacionada ao foro por prerrogativa de função. Se eu sou formalmente imune, significa que, em virtude do meu cargo, eu não serei julgado por um juiz de primeiro grau. Eu serei julgado por uma autoridade de segundo grau ou por uma outra corte suprema. Se o presidente da República, se um senador ou se um deputado federal comete um crime no Brasil, é julgado pelo Supremo, governador, é julgado pelo STJ, prefeito, TJ ou TRF. São regras relacionadas ao foro por prerrogativa de função, também conhecido como imunidade formal. Neste caso, galera, no caso do Tribunal Penal Internacional, nós não admitimos, segundo o estudado artigo 27, nenhuma das formas de imunidade. Tudo bem? O próximo princípio, aliás, sobre o artigo 27, quando nós estudarmos lá no quinto encontro o direito penal de quarta velocidade, vocês vão perceber o seguinte, este direito penal de quarta velocidade é uma discussão acerca do foro por prerrogativa de função no seio do Tribunal Penal Internacional. O próximo princípio é o princípio do superior hierárquico. Está no artigo 28 do Estatuto de Roma. E este princípio trata da figura do superior hierárquico e da sua responsabilização nos termos do Tribunal Penal Internacional. Já disse a vocês, quando tratamos no artigo 25 da responsabilização individual, que o Estatuto de Roma admite a aplicação da teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato leva em consideração que há alguém hierarquicamente superior a outras pessoas e estas pessoas agem de acordo com a hierarquia, de acordo com os comandos daquela pessoa e no estrito limite ou nos estritos limites que são indicados por aquela pessoa hierarquicamente superior. Quando nós pensamos numa organização criminosa, nos modos que nós temos atualmente, não há que se pensar, é impossível nós pensarmos numa organização criminosa sem que nós pensemos na hierarquia. Inclusive o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, lei esta, que trata das organizações criminosas no Brasil, um dos elementos indicados por este artigo é a hierarquia e o outro elemento é a divisão de tarefas. A teoria do domínio do fato leva isso em consideração. Há hierarquia e há divisão de tarefas. Vejam, não confundam a teoria do domínio do fato com aquela teoria que eu citei a vocês do tribunal de Nuremberg, onde há veneração. Eu pratico o crime imbuído por veneração, eu ajo quase que cego, aqui não. Aqui há uma hierarquia dentro daquela estrutura criminosa. E as organizações militares, principalmente, historicamente, estão vinculadas à hierarquia e à disciplina. A própria Constituição Federal Brasileira, nos artigos 172 e 173, dispõe sobre isso. Diante disso, resta evidente, meus amigos, que se uma organização militar, por conta desta hierarquia, por conta desta submissão, por conta desta divisão de tarefas, pratica um crime de guerra, um crime de agressão, um crime de genocídio, um crime contra a humanidade, neste caso, senhores, nesta hipótese, nós admitimos a aplicação do artigo em comento do artigo 28. Só que o artigo 28 que nós comentamos, que nós tratamos, não dispõe exclusivamente da teoria do domínio do fato. Ele dispõe também da necessária aplicação da hierarquia pelo superior. Em direito administrativo, vocês estudaram vários princípios, vários poderes administrativos. Um deles é o poder hierárquico e o outro é o poder disciplinar. O superior hierárquico tem a missão, tem a obrigação de punir o seu inferior, o seu subalterno, no caso de inobservância da lei. Se há inobservância da lei, eu tenho obrigação de punir aquela pessoa em sendo o seu superior. O que o Estatuto de Roma, o que o Tribunal Penal Internacional, no seu artigo 28, dispõe? O superior tem esta obrigação. Caso ele, superior, não a cumpra, ele será responsabilizado penalmente também. A omissão do superior, que sabe que o seu subalterno, que o seu inferior, cometeu um crime internacional, reverberará na responsabilidade penal de acordo com o Estatuto de Roma. Ele tem por obrigação, caso não o faça, será responsabilizado também. Não é exatamente isso, mas eu gostaria que vocês correlacionassem apenas para incutir a ideia na cabeça de vocês, com as regras do artigo 13, parágrafo 2º, a linhas A, B e C do Código Penal. Os crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios. Aqui, ele tem um dever legal de informar o que aconteceu. Caso não o faça, haverá uma omissão, mas não é uma omissão imprópria. Aqui, no caso dele, é uma omissão própria, porque ele tem por obrigação indicar aquela circunstância. Eis, portanto, o conteúdo do artigo 28. O artigo 29 é, pelo menos na minha opinião, um dos mais complexos. Apesar da sua redação, se vocês acompanham a aula com o Estatuto de Roma, estabelecido pelo Decreto 4388, de 25 de setembro de 2002, vocês perceberam que ele tem uma redação muito simples, que diz, os crimes previstos no Estatuto de Roma são imprescritíveis. Ou seja, os crimes de guerra, os crimes de agressão, os crimes contra a humanidade e os crimes de genocídio, tidos como internacionais, dentro daquela distinção de crime internacional e crime transnacional que nós fizemos, estes crimes são imprescritíveis. E aqui, quando nós pensamos nesta frase quase que auto-explicativa, surge a grande discussão a Cássio. Se o Tribunal Penal Internacional diz que os seus crimes são imprescritíveis e o Brasil, que aderiu ao Tribunal Penal Internacional, tem toda uma complexidade de regramentos relacionados à prescrição, o que vai prevalecer, Cássio? Vai prevalecer a imprescritibilidade ou prevalecerá o regramento interno de prescritibilidade? Não é qualquer caso que desaguará nesta discussão. Por quê? Há um brasileiro que cometeu um crime de guerra no estrangeiro. Ele é entregue por este país à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Não há nada em tese que o Brasil possa fazer em relação a isso. Porém, um estrangeiro que cometeu um crime de guerra e está refugiado no Brasil. O Tribunal Penal Internacional pretende julgar esta pessoa e diz ao Brasil o seguinte, Brasil, por favor, entreguem este sujeito. E vocês vão perceber na próxima aula que o termo aqui não é extraditar. O termo no Tribunal Penal Internacional é entregar. Brasil, entregue este sujeito. O que o Brasil vai fazer? Entregar, pura e simplesmente? O Brasil vai entregar este sujeito sabendo que o crime é imprescritível? Supondo que tenham passado 40 anos desde o cometimento do crime. O prazo máximo prescricional no Brasil já foi superado há muito tempo. Nós temos no artigo 109 e no artigo 111 do Código Penal, 20 anos. Então, nós temos, além do prazo prescricional, mais 20 anos. Mesmo assim, o Brasil pode entregar? Quando há um conflito entre o disposto pelo Tribunal Penal Internacional e pelas regras internas, nós devemos entregar? Eu falei para vocês daquela questão da pena de caráter perpétuo do Tribunal Penal Internacional. E no Brasil são, no máximo, 30 anos. São dois pontos que serão discutidos por nós ao final, que eu quero que vocês matutem sobre isso. Prevalece a legislação interna brasileira ou prevalece o disposto pelo Tribunal Penal Internacional? E eu já lhes adianto que a discussão é toda voltada àquilo que nós tratamos sobre o conceito de direito penal internacional na primeira aula e o sistema punitivo atual. Se os bens tutelados, que são difusos, são inerentes a toda a coletividade de seres humanos, se ele fundamenta nós superarmos a soberania brasileira, que impede a imprescritibilidade, impede a pena de caráter perpétuo ou por ser prejudicial ao réu, isso não é possível. Para que vocês matutem que isso será tratado ao término deste bate-papo. O próximo princípio também é um princípio conhecido por todos nós. está no artigo 20 do Código Penal, que é o princípio do nem bis in idem. O que é o nem bis in idem? Ele pode ser traduzido de forma mais simples como a vedação à dupla imputação. Eu e você não admitimos no Brasil, e o Tribunal Penal Internacional, através do Estatuto de Roma, também não admite, nós não admitimos que a mesma conduta, o mesmo fato reverbere em mais de uma punição. Há no artigo 5º e no artigo 7º do Código Penal, as regras relacionadas à extraterritorialidade, que dizem respeito a isso. Ou seja, nós pensamos o seguinte, quando pensamos na extraterritorialidade, a gente aplica a lei brasileira ou aplica a lei estrangeira? Tanto faz. Desde que nós só apliquemos uma dela. Eu fui condenado a 20 anos no Brasil e a 30 anos nos Estados Unidos. Eu posso cumprir a pena de 20 anos no Brasil e só os outros 10 nos Estados Unidos. Ou o contrário, eu não posso cumprir os 20 do Brasil mais os 30 dos Estados Unidos. Eu vou cumprir o que falta para igualar a maior pena. Então, eu vedo a dupla imputação em virtude da vedação à dupla punição. Quando eu penso do nebis in idem, no princípio do artigo 20 do Estatuto de Roma, eu penso tanto nos casos já julgados, sejam as hipóteses de absolvição, sejam as hipóteses de condenação. Ou seja, se eu fui absolvido em outro país, acabou. Se eu fui condenado em outro país, tranquilo. Mas aí a gente faz aquelas regras relacionadas à pena. Qual é maior, qual é menor, quanto falta a cumprir. A questão é a seguinte, dentro daquele sistema punitivo da modernidade jurídica que foi tratado por nós no primeiro encontro, eu mencionei a vocês que neste sistema punitivo, nós temos a concentração do poder punitivo nas mãos dos Estados. Então, o Estado julga e é o próprio Estado quem estabelece a lei. E há uma questão muito tratada pelos estudiosos do direito penal internacional. Eu cito aqui o professor Marco Zilli e o professor Alexandre Salim, que são para mim as duas grandes referências do tema. Uma questão que diz respeito ao seguinte, um ditador, ele supostamente cometeu um crime de guerra, a fim de evitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, o que ele faz? Ele monta um circo internamente. Ele submete aquilo ao poder judiciário e ao final é absolvido. Este é um julgamento justo. Vejam, a dificuldade quando nós pensamos na terminologia. É um julgamento justo, porque se nós pensarmos internamente, se nós pensarmos nas regras, a tutela penal é cumprida por aquele Estado e o estabelecimento das leis é cumprido por aquele Estado. Então, se foi julgado, ponto final. Mas se nós pensarmos sobre outra ótica, ele é ditador. Ele controla o poder legislativo. Então, por mais que haja um legislativo, o legislativo é pautado por ele, pelas informações indicadas por ele. Em segundo lugar, o poder judiciário. As informações trazidas pelo poder judiciário são informações indicadas por ele também, meus amigos. Significa que, significa que ele foi julgado, mas todo o desdobramento daquele julgamento decorreu das suas próprias ordens. É um julgamento justo? É um julgamento em conformidade àquele constitucionalismo que nós falamos que decorre da teoria do professor Luiz Ferraioli? Obviamente não. E a partir disso, o artigo 20, o princípio do nebis in idem que nós estamos analisando agora, diz, não haverá nebis in idem se o novo julgamento visa superar todas estas questões relacionadas à imparcialidade. Se este julgamento visa superar estas questões, não haverá o nebis in idem. Tudo bem? Tranquilo até aqui. O próximo princípio é o princípio do artigo 21, que trata das lacunas da lei. E é um princípio que a gente tem que ler com muito cuidado. Por quê? Em primeiro lugar, prevalecem as normas trazidas pelo Estatuto de Roma. Contudo, no caso de omissão das normas trazidas pelo Estatuto de Roma, o artigo 21 diz que prevalecerão as normas de direito internacional público. Em havendo omissão das normas de direito internacional público, prevalecerão as normas internas do país. Há, segundo este artigo, uma hierarquia. Primeiro, as normas do Estatuto de Roma. Em segundo lugar, as normas de direito internacional público. Em terceiro lugar, os princípios internos dos países, desde que, obviamente, compatíveis com o Tribunal Penal Internacional. E aqui, chamo vocês à reflexão. No direito penal brasileiro, nós admitimos o preenchimento de lacunas através de outras normas? Há quem diga que sim, mas prevalece que isso é possível desde que não seja prejudicial ao acusado, em virtude da legalidade, em virtude da taxatividade. Ou seja, ou seja, neste caso, neste caso, nós só admitiremos esta possibilidade, desde que não seja prejudicial ao acusado. Tudo bem? Artigo 21. O próximo princípio é o princípio da complementaridade ou subsidiariedade. Ou seja, se vocês fizerem a leitura do Estatuto de Roma, já nos seus primeiros artigos e já no seu preâmbulo, vocês vão perceber que as normas e a jurisdição do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, são subsidiárias, são complementares às normas, à jurisdição interna. Então, nós só aplicaremos o Estatuto de Roma, só haverá a jurisdição do Tribunal Penal Internacional nos casos de omissão do Poder Judiciário Interno. Todas as vezes em que há esta omissão, o Tribunal Penal Internacional agirá. Ou seja, não há interferência deste Tribunal Penal Internacional nos demais. Agora, eu quero que vocês atentem ao seguinte, o Tribunal Penal Internacional tem competência exclusiva, tem competência exclusiva para o julgamento dos crimes de guerra, de agressão contra a humanidade. Em relação ao genocídio, há uma certa discussão, fica mais evidente essa discussão, por quê? Quando nós estudarmos o genocídio propriamente, vocês vão perceber, o Brasil dispõe, numa lei de 1956, acerca da criminalização do genocídio. Mas, enfim, reitero, atentem, prestem atenção no seguinte, o Tribunal Penal Internacional tem competência complementar, competência subsidiária. Ele não vai interferir nos casos de responsabilidade primária. Não há interferência do TPI na jurisdição interna, salvo naqueles casos de omissão ou imparcialidade. E o último princípio a ser estudado por nós é o princípio da cooperação. Os Estados devem, obrigatoriamente, cooperarem com o Tribunal Penal Internacional. Se o Estado aderiu à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ele deverá, obrigatoriamente, ele deverá, obrigatoriamente, cooperar com este Tribunal Penal Internacional. E aqui, alguns temas nos levam à reflexão. Primeiro, o Tribunal Penal Internacional demorou algum tempo até que fossem obtidas as assinaturas necessárias para a sua Constituição. Citei a vocês no começo deste bate-papo o caso do Brasil. O Brasil, meus amigos, o Brasil só aderiu ao Tribunal Penal Internacional quatro anos depois. E os Estados Unidos, meus amigos, só aderiram ao Tribunal Penal Internacional? Não. A resposta é negativa. Até hoje, os Estados Unidos não aderiram à competência do Tribunal Penal Internacional. Terminamos agora a análise dos princípios relacionados ao Tribunal Penal Internacional. E a fim de introduzirmos a análise dos crimes em espécie, e nós vamos à primeira pergunta do dia. Crimes cometidos no Brasil podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional? Excelente pergunta. Conforme lhes foi dito no começo, o Brasil, através do Decreto 4388, de 25 de setembro de 2002, e, antes disso, do Decreto Legislativo 112 de 2002, aderiu à competência do Tribunal Penal Internacional. Significa que nós estamos submetidos à competência do Tribunal Penal Internacional. Mais do que isso, o artigo terceiro, o artigo quinto, parágrafo terceiro, e o artigo quinto, parágrafo quarto da Constituição Federal, dispõem acerca da necessária submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional. Portanto, meus amigos, nós estamos submetidos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Se algum brasileiro cometer aqui dentro do Brasil ou fora um crime de guerra, um crime contra a humanidade, um crime de agressão ou um crime de genocídio, pode este ser submetido à competência do Tribunal Penal Internacional. E para nós encerrarmos este nosso bate-papo e darmos início ao próximo bloco tratando dos crimes em espécie dispostos no Tribunal Penal Internacional e também dos aspectos procedimentais do Tribunal Penal Internacional, eu gostaria de conversar com vocês sobre aqueles aspectos postos à sua reflexão. No caso de incompatibilidade entre os termos do Tribunal Penal Internacional e a legislação interna, o que deve prevalecer? E eu digo a vocês, nós devemos colocar numa balança, nós devemos sopesar a soberania do país e os princípios e os objetivos do Tribunal Penal Internacional. Quando nós pensamos na soberania do país, nós pensamos naquela modernidade jurídica. O Estado detém a exclusividade para aplicação da lei penal no caso concreto e a aplicação da lei penal no caso concreto será pautada por estas circunstâncias. Em compensação, aquele constitucionalismo, aquele neoconstitucionalismo nos conduz ao raciocínio que existem direitos tão importantes, tão importantes, mas tão importantes que eles perpassam, eles superam a preservação da garantia e da soberania. Então, se nós sopesarmos a soberania e estes direitos, estes direitos devem prevalecer. A partir daí, se nós pensarmos desta forma, na prevalência destes direitos, em detrimento à soberania, as normas do direito penal internacional, mesmo que piores que as normas internas, que é o caso daquela pena de caráter perpétuo e também o caso da imprescritibilidade, estas normas devem prevalecer. Eu me filio a um próximo posicionamento que diz o seguinte, sim, as normas do direito penal internacional, dada a importância dos bens tutelados, devem prevalecer em detrimento à soberania. Mas, além de nós levarmos em consideração este ponto, nós devemos levar em consideração também os direitos do acusado, porque os direitos do acusado também são direitos humanos. Diante disso, deve prevalecer a norma mais benéfica ao acusado, seja a norma do Estatuto de Roma, seja a norma interna. Então, no caso brasileiro, prevalece a pena de até 30 anos e a prescritibilidade. Portanto, meus amigos, três entendimentos. O entendimento pelo prevalecimento da soberania, um segundo entendimento pelo prevalecimento das normas do direito penal internacional, dada a importância dos bens tutelados por este Estatuto, e, por fim, o prevalecimento da norma mais benéfica, por ser também um direito humano. E eram estes os aspectos que nós tínhamos a tratar acerca do Tribunal Penal Internacional, acerca do Estatuto de Roma, em termos principiológicos. Voltaremos no próximo bloco, no bloco de número 3, falando dos crimes em espécie previstos no Estatuto de Roma e dos seus aspectos procedimentais. Foi um grande prazer estar ao lado de vocês. Valeu, abraço, tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto